Isso me leva para o grande segredo para acumular muitos milhões, que é não... Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como 100 mil reais de patrimônio acumulado é 19% do caminho até o seu primeiro milhão. Vou te mostrar isso de forma matemática, assim como vou te mostrar que o seu primeiro milhão acumulado é 29% do caminho até o segundo milhão. Ramiro, que história é essa? Presta muita atenção nesse vídeo para entender a matemática. A primeira coisa que você precisa entender é como é que funciona o jogo de construção patrimonial. Esse jogo aqui não tem muito segredo. Ele é o seguinte, ele é uma derivada do quanto você ganha, do quanto você gasta, da diferença entre isso, que é o quanto você poupa todos os meses e consegue investir para formar o patrimônio e também do quão bem você investe. Não tem segredo aqui nesse jogo. Estimando essas variáveis você consegue projetar quanto tempo você demora para bater o teu primeiro milhão, ou teu segundo milhão, ou teu décimo milhão. A gente, inclusive, aqui no Clube do Valor, lançou recentemente essa ferramenta aqui, uma simuladora de independência financeira, que você pode ter acesso no primeiro link aqui na descrição para fazer os seus próprios cálculos. E o ponto aqui nessa simulação que eu quero fazer é que eu quero ver quanto tempo o cara demora para chegar no patrimônio meta de um milhão de reais. E para entender quanto tempo eu demoro para bater uma determinada meta, eu só preciso estimar quanto eu tenho hoje para investir, quanto eu posso poupar todos os meses e quão bem eu vou investir. Um ponto importante, tá? Que aqui a gente vai estar falando de taxa de retorno anual após a inflação, já descontado da inflação. Por que, Ramiro? Porque se a gente está pensando em chegar em um milhão de reais, a gente está pensando em chegar em um milhão de reais a dinheiro de hoje. Daqui a 20 anos, um milhão de reais vai valer bem menos por conta do efeito da inflação. Então, a gente está falando aqui em chegar ao equivalente a um milhão de reais a dinheiro de hoje, entendeu? Comento isso antes que alguém fale, a poupança rende 7% ao ano, como é que você está simulando com menos? A primeira, você tem 100 mil reais acumulados, consegue fazer aportes de mil reais por mês, acho bem factivo para quem já acumulou 100 mil reais. E você investe conseguindo um retorno equivalente a 100% do CDI. Que é a forma com menos risco de se investir, você garante que seu dinheiro vai estar crescendo lá exatamente a 100% do CDI. E que, nos últimos 10 anos, foi algo que rendeu exatamente 3% ao ano já descontado a inflação e custos de imposto de renda. Então, nesse primeiro cenário aqui, a gente está falando que do 100 mil para o primeiro milhão, você vai demorar 34 anos. Talvez você esteja pensando, Ramiro, beleza, mas eu invisto melhor do que 100% do CDI. E a minha grande provocação é, será que investe mesmo? Queria apontar aqui, dá para tocar, eu falar que você investe mal, não é isso. Mas o fato é que eu acompanho aqui muitos investidores que a gente chama de PFC, o Pessoa Física Comum. Que é o cara que trabalha bastante, que entendeu como é que funciona o jogo do crescimento patrimonial, que foca muito em aumentar a renda, que eventualmente já tem filhos, tem que se dedicar à sua família, seus hobbies. E esse cara aqui, eu percebo que ele não tem muito tempo para se dedicar aos investimentos, e ele não tem muito conhecimento para tomar decisões muito seguras, que é algo relativamente normal. Eu também não tenho tempo para me dedicar a outras áreas, tipo, sei lá, medicina e para diagnosticar doenças que eu passo a desenvolver. Eu vou no médico quando isso acontece. Mas o problema é que no mercado financeiro, a maioria dos médicos, eles são profissionais que ganham comissões de acordo com os produtos que eles te indicam. E quanto pior os produtos que eles te indicam, maior a comissão deles e menor a sua rentabilidade. Eu estou falando isso, tá? Porque a gente faz várias e várias sessões de consultoria de investimento gratuita com seguidores do canal, como você. A gente percebe que muitas dessas carteiras, elas estão rendendo menos do que o CDI, bem menos do que o CDI. Por quê? Porque elas são entupidas de ativos ruins, como os COIs. Muitas carteiras que a gente olha aqui, tem COIs nela. 10% de COIs, 20% das vezes, até mais. É um ativo que, na média, rende bem menos do que o CDI. Isso é comprovado por um estudo da FGV, que analisou mais de 280 ofertas de COI, e viu que a maioria, 90% deles, eram vendidos com expectativa de retorno baixo. E o que acontece, tá? Vou trazer o exemplo de uma carteira que a gente analisou aqui recentemente, que tinha 76% em COIs. Esse cara já investia desde 2020. E de lá pra cá, essa aqui tinha sido a performance da carteira dele, linha amarela. Então, ela rendeu, desde 2020, 12%. Foi abaixo do CDI, bem abaixo do CDI do período, e bem abaixo da inflação, inclusive. Então, eu não partiria do pressuposto que todo mundo consegue uma taxa de retorno melhor. Até acreditaria que muitos conseguem uma taxa pior se estão mal assessorados nessa jornada. Calcula que uma taxa pior, que sai de 3% pra 1%, as coisas demoram ainda mais. E eu quero ir preenchendo essa tabela aqui, tá? Com 100 mil reais investidos e mil reais por mês de aporte, você demora 34,7 anos pra chegar no primeiro milhão a dinheiro de hoje, se investir na linha do CDI. Se você investir abaixo do CDI, você demora 52,8 anos. Mas e se você investir melhor? É o que você busca, por isso que você tá nesse vídeo. E sim, você pode aumentar bastante essa taxa de retorno descontado da inflação se você investir bem. Foi isso que esse nosso cliente conseguiu. Essa aqui é a carteira de um cliente nosso, que tá conosco há bastante tempo. Ele tá conosco desde maio de 2017. E de lá pra cá, a carteira dele, a linha azul desse gráfico, ela rendeu bem acima do CDI, que é a linha amarela. Cara, aqui basicamente, viu, a carteira rendeu 120% contra 70% de alta do CDI. Ou seja, uma rentabilidade de 170% do CDI, já descontado as taxas que a gente cobra pra fazer a gestão da carteira dele. Que você pode ver, a gente mostra aqui de forma bem transparente. O que a gente fez pra investir assim? Bom, esse aqui não é o tema desse vídeo, mas eu quero te adiantar que a gente seguiu quatro passos do nosso sistema de alocação estratégica, que são, primeiro, analisar o pior cenário possível, começar olhando pra risco e não pra potencial de retorno. Depois, com base nisso, definir uma carteira ideal de investimentos, seguindo a estratégia de alocação de ativos, que explica 90% da variação de uma carteira. Aqui tem alguns exemplos aí de carteiras que a gente gosta. Depois, a gente apresentou pra esse cara estratégias claras pra selecionar ativos, sem foco em comissão e sim com base em estratégias. E, por fim, a gente faz o rebalanceamento dessa carteira de 3 em 3 meses. O rebalanceamento é o processo pra gente se forçar a comprar na baixa e vender ativos na alta. E funciona da seguinte forma, você define uma carteira ideal, monta essa carteira de 3 em 3 meses, dá uma olhada pra ver como a carteira tá, ela vai tá bagunçada e aí, com novos aportes, você traz essa carteira de volta ao seu desenho ideal, comprando sempre na baixa. Enfim, depois eu vou te explicar melhor, tá, como investir dessa forma, mas, pro contexto desse vídeo, pra eu te mostrar como 100 mil é 19% de 1 milhão, eu quero te apresentar quanto essa carteira teria rendido aí nos últimos 20 anos. Essa carteira aqui, ela tem 40% de renda fixa e 60% de renda variável. E mesmo que a gente cobrasse aqui uma taxa pra investir essa carteira, o retorno descontado da taxa da inflação de imposto de renda seria de 7% ao ano. E aí, se a gente voltar pras nossas simulações e calcular 7% ao ano, você pode ver que você chega no primeiro milhão muito mais rápido, em 21,4 anos. Isso aqui mostra, né, como investir bem pode te poupar aí algumas décadas, mas não mostra como 100 mil reais é 19% do primeiro milhão, que é o que eu vou te mostrar agora, não sem a gente fazer um convite. Se você quiser entender mais sobre a nossa forma de investir, com base em estratégia, com base no seu perfil de risco, nos seus objetivos, e não com base em produtos, não com base em comissões, em taxas ocultas, e quiser ter uma amostra de como é que a gente pensa sobre investimentos, eu quero te convidar pra uma sessão totalmente gratuita, sem custo algum de consultoria de investimentos. Uma sessão de mais ou menos uma hora, em que a gente vai entender o seu perfil, o passo 1 da nossa forma de investir, a gente vai analisar a tua carteira, fazer um diagnóstico dela, te mostrar o que que tá bom e o que que dá pra melhorar, e te mostrar qual alocação que a gente teria no teu lugar, te entregar um plano de como investir no teu lugar. Tudo isso de graça e você pode solicitar essa sessão de uma hora de consultoria, apertando o segundo link aqui na descrição, ou nesse botão aqui. Caso você esteja pensando, Ramiro, por que de graça se não existe almoço grátis? O fato é que isso aqui funciona como uma amostra do nosso serviço, como se fosse a primeira sessão de um médico, que muitas vezes não cobra pra te diagnosticar, e daqui a pouco ele vai entender que você nem precisa de um tratamento. Enfim, é do jogo, e o fato é que a maioria das pessoas que passam por essa sessão de consultoria gratuita gostam muito, por isso eu te convido aí a ter ela, apertando aqui no segundo link na descrição, beleza? Aperta lá, depois fica ligado no seu celular, que a gente vai ligar pra ti com o DDD do teu estado pra agendar essa sessão. Dito isso, como que 100 mil é 19% de 1 milhão? E aqui eu quero começar com novas simulações, mostrando como um cara começando do zero, fazendo R$ 2 mil de aportes mensais, Ah, mira, eu faço mais, ah, mira, eu faço menos. Usa aí a nossa simuladora aqui no botão abaixo. Quanto tempo esse cara aqui investindo bem demora pra chegar no primeiro milhão? Pode ver que são 19,9 anos, tá? Então, ele demora 19,9 anos nesse cenário. Agora, quanto tempo esse cara aqui, com essas mesmas premissas, demora pra chegar no primeiro 100 mil? Vamos calcular? E a resposta é 3,8 anos. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o fato de que esse cara demora 3,8 anos pra chegar nos primeiros 100 mil, e no total ele demora 19,9 anos pra chegar no primeiro milhão. Dividindo um pelo outro, a gente tem 19%. Então, 100 mil reais não é 10% o primeiro milhão, e sim 19%, porque aqui esse cara vai começar a ver o efeito dos juros compostos, é claro, se ele investir bem. Assim como, se a meta é 2 milhões de reais, e o cara começa do zero aportando 2 mil reais por mês, ele vai demorar 28,1 anos pra chegar lá. Agora, se esse cara aqui, ele parte já do primeiro milhão, que muitas vezes é a tua situação aqui, do primeiro pro segundo milhão, ele demora 8,3 anos. Dividindo 8,3 por 28,1, a gente tem que o primeiro milhão é 29% do segundo. Isso me leva pro grande segredo pra acumular muitos milhões, que é, não tem segredo, é focar em aumentar a renda, em poupar dinheiro todos os meses, em investir com estratégia e não com foco em produto, e ser consistente. E eu consigo te ajudar nessa jornada de duas formas diferentes, ambas gratuitas, tá? A primeira delas é um vídeo secreto, muito completo, que eu revelo cada um dos quatro passos da nossa estratégia de investimentos, de forma gratuita, eu te entrego todo o ouro dessa estratégia, que eu vou deixar ele aqui. Ele é secreto porque eu só deixo ele no final de alguns vídeos, pra afastar curiosos, trazer quem realmente tá determinado em investir melhor, vou deixar o link pra ele aqui. E a segunda forma é conversando contigo, numa sessão de consultoria de investimentos, gratuita, entre você e um especialista aqui do Clube do Valor, eu vou deixar este link aqui, beleza? É só apertar aqui pra saber mais, espero que você tenha curtido esse vídeo, grande abraço e até mais.